Ciência no elevador com Dona Claudine Alô, alô! Oi Dona Claudine! Oi Eliso! Tudo bem, graças a Deus! E você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus? Tudo bom, graças a Deus! Tô ligando pra fazer a ronda pra saber se a senhora tá boa! Você tá ligando pra fiscalizar se eu tô em casa, né? Você virou fiscal da SUNAB? Inferno! Não, na verdade, eu liguei mesmo pra senhora ver, pra senhora dar uma olhadinha pela janela. Eu não vou falar de Covid hoje, não. Hoje eu quero que a senhora olhe pela janela e repare como a lua está vermelha. Eu achei que você queria que eu visse o vizinho do 32. Ele vive mostrando a lua. É a luneta, eu fico de zóio na luneta. Não, corre lá Dona Claudine, olha pra janela. Vai ver como a lua tá vermelha. Peraí! Elisa, você tá louca! A lua tá lá, tá no céu, tá amarela. Você tá louca! Não tá vermelha? Não tá vermelha. Mas vou te contar um negócio. A lua está enferrujando, Dona Claudine. Elisa, você tá boa! Tá tudo bem! A lua enferrujou! Pior é que é verdade! E a lua é parafuso pra enferrujar? Não é a lua inteira, tá, Dona Claudine? A verdade é que é um pedacinho da lua só que tá enferrujando. Que isso? Agora me vem que metade é mussarela, metade é calabresa, a lua. Elisa, que papo de louco, patropi! Não, Dona Claudine, olha só. Os pesquisadores... Agora você está com a Elisa no interfone. Pesquisadores de um laboratório chamado Jet Propulsion Laboratory, né? É o nome dele em inglês, que em português seria alguma coisa como o Laboratório de Propulsão a Jato, lá da NASA, da Agência Especial Norte-Americana e de algumas universidades norte-americanas, encontraram hematita, uma forma de óxido de ferro. Óxido de ferro quer dizer, quando o ferro enferruja, tá? Nas regiões polares da lua. Mas peraí, deixa eu entender. Tem ferro na lua, mas não tem oxigênio. Não tem. Então, como é que tá enferrujando, sua louca? Essa é a questão, Dona Claudine. Pra alguma coisa enferrujar, tem que ser de ferro e tem que ter contato com oxigênio, certo? Sim. Normal, normal. As grades aqui do condomínio a gente teve que trocar por quê? Porque enferrujou, né? Enferrujaram. Enferruja. É complicado. Aqui em casa enferruja tudo, mas eu deixo assim mesmo. Cientistas buscaram lá uns pedacinhos de lua, daquelas missões ainda que foram lá pra lua há muitos e muitos anos da Apolo, lembra? Eu vi, eu tava fazendo jantar aquele dia. Falei, mentira, isso aí é aerolito, não é verdade? Verdade. Eles trouxeram de lá esses pedacinhos? Eles botaram esses pedacinhos no mapeador de mineralogia lunar, que foi projetado por esse laboratório. Foi instalado na sonda Chandrayan, número 1, da primeira missão lunar da Índia, que foi lançada lá em 2008. O que a Chandrayan fez? Ela descobriu água congelada na lua usando radares e detectou uma variedade de minerais lá na superfície da lua. Olha o que o cientista falou pra gente. Ele se chama Shuai Li, pesquisador do Instituto de Geofísica e Planetologia do Havaí, na Escola de Ciência e Tecnologia Oceânica, lá da Universidade de Manoa. Imagina esse moço chegando na balada, e a moça perguntando, o que você faz da vida? Eu faço planetologia no Havaí. Descobri que a lua enferruja. Gente! Ele disse o seguinte, que quando ele examinou os dados dessas regiões polares da lua, ele encontrou algumas características e padrões diferentes do que se encontram nos outros pedaços da lua, nas chamadas latitudes mais baixas e nas amostras da Apolo. Depois de meses de pesquisa, ele descobriu que ele estava olhando pra nada mais, nada menos, do que hematita, que é essa forma de ferro. Bom, ai... Sim, mas cadê o oxigênio? Como? Agora que ele chega lá. Esse grupo aí, desse cientista Shuai Li, e tem outros cientistas envolvidos, eles apresentaram algumas explicações possíveis aí pra esse fenômeno, né? Primeira explicação é que as hematitas que eles descobriram estavam mais presentes do lado mais próximo à Terra do que do lado escuro, aquele lado que a gente nunca vê daqui da Terra. Sei, tem o pique floide, né? O lado escuro da lua. Exatamente. O pique floide tá lá. Exatamente. Eles explicaram isso na revista chamada Science Advances, no início agora desse mês de setembro. O que significa isso? Que ter mais hematita do lado mais próximo à Terra pode sugerir que essa oxidação da hematita, do ferro, pode estar relacionada com a Terra. Ou seja, que o oxigênio sairia daqui da Terra e chegaria até a lua, e chegaria lá, e oxidaria o ferro. Mas que coisa esquisita! Então, se a Terra continuar soltando oxigênio, a lua vai ficar toda ferrojada? É, alguns pesquisadores dizem isso mesmo, que o oxigênio da atmosfera da Terra pode ser transportado para a superfície da lua pelo vento solar, que é um fenômeno que acontece no universo, quando a lua tá na chamada cauda magnética. Qual que é a ideia? Que o oxigênio que saiu da Terra e vem saindo da Terra nos últimos bilhões de anos, chega à lua e enferruja essa hematita que tem lá. Quando você fala oxigênio, me dá vontade de respirar. E outra coisa que eu lembrei também é quando a gente põe a ferro, põe a prego no feijão, para ter ferro. É verdade, para evitar anemia, né? Caramba! Então a Terra tá pôndo prego no feijão da lua. Isso aí! É legal, mas é bem louco isso também. Agora, tem um componente aí para fazer esse feijão. A água, né? A água estava na lua já. A lua tem moléculas de água. Então, essa água estava lá mesmo. A Terra, o único ingrediente para essa feijoada aí que a Terra contribuiu foi mesmo o oxigênio. Mas não tem calabresa? Não, nem pé de porco. Nem pai. Tomara que não. Será que a feijoada da lua é de quarta-feira também? Obrigada pela ligação. Dei muita risada e me animou. Tô feliz. Que bom! Um beijo bem grande, dona Claudine! Um beijo enferrujado! Ciência no elevador é apresentado por Carol Góes e Elisa Marconi e realizado por Ciência na Rua.